Pronto, pronto, pronto. Fala galera, fala galera, olha só gente, pra quem não viu o último vídeo galera do Zap, o Zap falou que no café da manhã ele ia tocar a campainha, chegar aqui do nada e a gente tá aqui esperando, já tô gravando aqui, a gente tá tomando o café da manhã ali galera e será que o Zap vai chegar mesmo galera? Vamos esperar, vamos ver se a campainha vai ser tocada ali e o que será que ele vai aprontar? É, e o que será que ele vai aprontar galera? O que será que vai acontecer? Meu Deus, meu Deus, estou louco galera, estou louco. Gente, eu não tô nem conseguindo aqui comer porque eu tô aqui ansiosa esperando ele tocar a campainha, gente. Eu não consigo comer, estou comendo um pão com presunto. E eu também. Meu Deus, deixa eu comer. Eu tô tudo. Gente. Pera aí, olha pra cá. Vai lá, Caio, vai lá. Olha no olho mágico, Caio, pera aí. Eu vou pegar o olho mágico. Gente, olha no olho mágico, bota o tubo no quarto. O Caio já pegou o tubo pra ele não levar o tubo hoje. Bota o tubo no quarto, olha lá no olho mágico, Caio. Galera, botei o tubo no quarto. Eu vou olhar no olho mágico, vamos lá. Eu vou gravar aqui, galera. Ai, gente. Vou gravar aqui. Será que ele vai se revelar pra gente? O que será que ele vai fazer? Ai, você é o lado do campo, então. Meu Deus. Ai, atendi. Ué? Ué? Hã? Como assim? Ué? Ué? Não, mas também tem alguma coisa no meu aparecendo. Pera aí, alô? 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 Gente, será que ele tocou a campainha? Ele ficou de celular também? Alô? Mas tá mudo, não é ninguém. Deixa eu ver a porta, gente. Não tem ninguém. Será que era ele? Vamos lá, Caio. Pegou o seu celular? Mas quando ele joga com o seu guardaão? Se eu for de celular, vai ver que eu deu aqui. Não tem de nada. Não tem de nada. Não tem de nada. O Caio tá filmando com o celular dele também. Ele foi ver pelo olho mágico. Ué? Não tem ninguém. Não tem ninguém, gente. Não tem ninguém, tipo, ninguém, ninguém. Será que a gente demorou pra atender e ele fugiu? Não tem ninguém. Sim. Ninguém tem ali na porta. Será que ele demorou pra atender e ele fugiu? Não, não tem ninguém, gente. Não tem ninguém na porta, né? Aqui, ó. Será que eu consigo mudar? Não tem ninguém. Abre e vê se ele deixou um minutinho, alguma edição, alguma outra vez. A gente sempre faz isso. Agora, olha só, pessoal. Pera aí, Luciano. Caio. Se não tiver... Não tem nada. Nada, não tem nada. Não tem ninguém também. Vem com a mensagem e não tem nada. Vamos lá fora, então. Tem ninguém que tá ali. Vamos lá fora pra ver se a gente encontra ele pelo condomínio. Uma mensagem, alguma coisa, de repente, em volta do prédio, ali na entrada. Sei lá, na portaria. Vamos lá fora. Verdade, vamos lá fora. Vamos lá fora. Não tem ninguém, galera. Pra gente filmar aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá ver se a gente acha ele pelo condomínio. Vamos, Anny. Vem, gente. Calma aí. Mas antes, só mais uma mordidinha. Que isso, Caio? Vamos lá, só ele pode ir embora. Vamos, vem, filha. Vem. Gente, olha só. Ele tocou a campainha. Eu fui lá atrás dele. Quer dizer, todo mundo foi atrás dele, né? A gente tá aqui no condomínio. E ele não tava na portaria, não tava na escada, não tava em lugar nenhum. Aí a gente resolveu dar uma volta aqui na rua. A gente tá aqui na rua, galera, do condomínio. Olha que ele corre tão rápido, mas tão rápido. Que ele, tipo assim, corre tão rápido que parece que na hora que a gente saiu de casa, a gente já foi até embora do condomínio. É, ele some do nada, né? Será que ele não entrou no apartamento vizinho? Será que ele é um vizinho, galera? Será? A gente quer a rua. Será que ele mora do lado, né? Tem sentido, hein? Será, Anny? Não, mas apesar que do apartamento ao lado, há muito tempo que não mora ninguém, morador. Verdade, gente. Verdade, hein? Verdade. Ele tocou a campainha e sumiu muito depressa. Pessoal, na portaria não tava, lá na escada não tava. É, não tava na escada. E o único lugar que ele pode estar aqui é essa rua. Ele não tá aqui também. Então vamos dar mais uma voltinha por aqui pra ver se a gente acha ele, né, pessoal? Verdade, gente. Porque não é possível que ele só ia tocar a campainha e ia sumir. Não ia deixar nada, não ia deixar nenhum enigma, nada pra gente. Passou uma moto aqui, mas não é o Zap de volta. Vamos lá, porque não é possível. Vamos dar uma procurada rápida, vamos pra casa. Eu tô com fome. Eu também, eu também. A gente tomou café direito, né? Com essas brincadeiras do Zap. Verdade, galera. Vamos lá, né? Talvez a gente conta ele aqui, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Não é possível, mano. Caramba, não. Caramba, não, 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 não. Ah, mas eu não vi se ele todo mundo colocou. Ó, tá filmando aqui. Gente, não encontramos o Zap, rodamos o condomínio, procuramos ele lá fora. Não encontramos. Nenhuma mensagem, nada. Nenhuma mensagem. Estúbido, a gente vai tirar o meu quarto, Lani. Tira ele lá do seu quarto. É verdade. Gente, ele não deixou nada. Será que ele só veio tocar a campainha e não deixou nenhum enigma pra gente? Não, ele mentiu, galera. Ele mentiu, porque ele falou que ele ia, tipo, aparecer, sei lá, ele falou que... Não, ele falou assim, quando o café tomar e a campainha tocar, lá eu vou estar. Mas não estava. Lá eu posso estar e será que eu vou me revelar? É, mas ele não estava, ele não deixou mensagem. Não se revelou, não deixou nenhum enigma, sei lá, pra gente descobrir, né, mais uma pista pra gente descobrir quem é ele. Ué? Cadê o meu prato? Ué, eu não estava bebendo suco? O meu prato está aqui. Eu estava bebendo café. Não, mas eu não estava bebendo suco, eu estava bebendo café. Bota aí. Eu estava bebendo suco, mas eu nem cheguei a beber meu suco. Mas o que é que você vai beber? É, isso aqui também não estava aqui. É, o suco estava aqui. O fogo da Anja não estava aqui. O Zap entrou aqui. Deve ter sido ele que trocou as coisas no lugar. Eu não estava bebendo suco, não estava bebendo café. Gente, será que ele entrou aqui? Galera! A gente deixou a porta encostada. É, a gente não trancou a porta, o Zap entrou aqui. Ele fez uma armadilha pra gente, a gente saiu, ele entrou então. Pera, gente, será que ele ainda está aqui? Será que ele ainda está aqui? Será que ele está aqui dentro ainda? Ele saiu, ele se escondeu. Ele, tipo, deu pra acompanhar, ele se escondeu. Quando a gente saiu, ele aproveitou e entrou. Pera aí, 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 será que ele está aqui ainda? Porque o Zap não fez isso, que a gente deixou a porta encostada. O Zap ainda trocou o meu café com a bebida, com o suco da sua mãe. Vamos fazer assim, olha no banheiro, você soltou o tube, você soltou o tube? O tube está aqui, ela não soltou. Então ele não entrou no quarto ao lado de você. Ele não entrou no meu quarto, galera. Ele é no banheiro, Caio, eu vou vir aqui. Não, eu já vi ali no olho mágico, galera, ele não está no corredor, aqui no sal. Na cozinha, vou ver na cozinha. Ai, Pera aí, Pera aí, vai pro seu pai. Ai, gente, pera aí, tem certeza que eu vi no meu quarto. É, no meu quarto. Não pega a mão na cozinha. Gente, pera aí, pera aí, pera aí, a porta do nosso quarto está fechada. Mas não paga, não? Não tem nada no banheiro, não tem nada no banheiro, galera, não tem nada. Mas será que ela veio? Eu não vi no meu quarto, a porta do nosso quarto, do meu quarto, do seu pai está fechada. Não foram vocês que trocaram nada ali na hora de sair. Será que ele está dentro do quarto da minha mãe e do meu pai? O único lugar que nós vamos vir no espanhol. Quem vai lá ver? Eu não. Eu não vou não, Pera aí. Ai, gente, vamos ver cá, Anny. Eu não vou não. Vai lá, Luciano. Eu vou. Você é o homem da casa, Luciano. Vai, Caio, vai, Caio. Eu aqui, eu tenho decisão. Vai você, Luciano, Anny, vem cá, calma. Não, 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 não. Gente, será que ele está no quarto? Calma aí, calma aí. Teu pai está com armaduras. Não, eu vou com o Caio e a gente bota o ouvido na porta para tentar ver se eu ouviu. Eu vou gravar aqui, galera. Vai gravar, Caio, fica aqui, filha. Eu vou gravar, vai gravar. Vou gravar aqui, galera, também. Eu vou ficar aqui na sala com a Anny. Né, faz alguma coisa assim. Vai, vai, vai. Vai silêncio, vai silêncio. Vai, vai, vai. Vai silêncio, vai silêncio. Vai silêncio, vai silêncio, vai silêncio. Vai silêncio, vai silêncio, vai silêncio. Vai, vem, 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 vem. Será que ele está aqui? Barulho nenhum. Espera, eu vou pegar, eu vou, é melhor eu pegar. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Pergunta assim, zap, você está aí. Aí ele vai responder, será que você vai perguntar se ele está aí? Gente, será que ele está aqui em casa? Calma, calma, calma. Tem barulho nenhum. Olha, Caio, parece que sabe quando cai uma pedrinha muito pequenininha no chão, faz um barulho tipo assim, tipo... Pergunta, fala assim, zap, você está aí no quarto do meu pai e da minha mãe? Não, eu vou fazer isso, vou perguntar se ele está aqui. Pergunta, ele vai ter que responder. Ai, eu acho que ele está aqui. Eu não vou fazer isso, cara. Pelo suco, eu vou perguntar então. Zap! A gente pergunta, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu sou muito corajoso, calma aí que eu sou muito corajoso. Vamos lá. Pega o suco para entornar nele. Muito corajoso. Não, deixa ele aqui. Que susto. Vai, dois, três e... Pergunta você, vai, pergunta você. Gente, eu vou perguntar, hein? Vem pra cá, Lani. Zap, você está aí dentro? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está no meu quarto, gente. Não, não, não. Não, 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 não. Meu susto. Meu amor de filha. Gente, esse Zap é muito brincalhão. Olha só. Entrou aqui em casa, está lá no nosso quarto escondido. Trocou as coisas que estavam em cima da mesa. Olha só, só aprontando com a gente esse Zap. Gente, eu levei um susto na hora. Eu estava nem o coi, meu Deus. Mas hoje a gente descobre quem é ele ou quem é ela, né? Vamos lá, brincalhão. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Peraí, tive uma ideia. Peraí, pessoal, vem cá. Galera, deixa eu falar baixo. A chave do nosso quarto está aqui na sala. Pega ali na gaveta, Luciano. Ele não está trancado lá dentro, porque eu não deixo... Deixa eu explicar. Eu não deixo o meu quarto do Luciano trancado porque eu fico com a chave na porta, porque eu fico com medo da Anne se trancar lá dentro. Então a gente deixa aqui na sala. Estava aqui na gaveta, aqui na sala. Vai lá, tranca ele. A gente vai trancar o Zap lá no meu quarto. Ah, não tranca ele, não. Deixa ele lá. Ah, tranca, tranca. Vai ser divertido. Vai lá para a gente descobrir quem é ele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, esse papai, hein? Ele fala que é corajoso, mas da verdade é o papai. Ah, ele está trancando ele lá. Entendeu mal, fui entender mal. Bronco, bronco, bronco. Zap! Você está trancado! Zap, vamos lá, Luiz. Você está trancado! Zap, você está trancado! Fala para ele, para, fala para ele. Filma aí, Caio. Filma aí, Caio. Zap, acabamos de trancar você no meu quarto e no quarto do Luciano. E você só vai sair daí se você contar... Fala aí, Ana. Se você tirar a máscara, ele conta quem você é. Se você tirar a máscara, ele conta quem você é. Se você tirar a máscara, ele conta quem você é. Se você tirar a máscara, né? É, para a gente e para a galera. Desculpa, ele tem você. Eu estou com certeza. E aí, Zap, se você vai tirar a máscara para a gente, bate na porta três vezes. Aí a gente se tira daí. Mas a gente só vai liberar você se você tirar a máscara. É, senão você vai ficar aí preso. Então você vai ficar aí. Isso aí, Zap, isso aí. Então bate aí na porta três vezes se você vai tirar a máscara para a gente. Três, volta uma. Vai, vai, foram duas, foram duas. Pera aí, três se você concorda, vai. E duas se você quer ficar aí dentro, preso. Pronto, Zap, até eu vou tirar a máscara. Até te dar fome. Já sei. Você vai tirar a máscara e não vai tirar a máscara. É, eu vou tirar a máscara e não vai tirar a máscara. É, eu vou tirar a máscara e não vai tirar a máscara. É, eu vou tirar a máscara. Ele ou ela disse que se a gente abrir a porta vai tirar a máscara e a gente vai descobrir quem é o Zap ou o Zap. A Zap. Zap, agora é. É, o Zap. É, o Zap, agora é, sei lá. Então vamos lá, pera aí. Zap, olha só. Será que o Zap vai tirar a máscara, galera? Não percam o próximo episódio.